Olá pessoal, estou aqui com a Lucilene da Nativa e Joias, nós estamos aqui no Bazar Manchester e o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Vamos mostrar? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucilene e eu trabalho com biojoias. O que são biojoias? São peças artesanais, que eu faço à mão e a gente trabalha com insumos naturais na produção. Então, sementes, pedras naturais, palha de buriti, palha de arroz, madeira, de tudo o povo que a natureza nos oferece. E aí, vamos mostrar um pouco do seu trabalho aqui. O que é que tem aqui? Então, esse colar, ele é semente de açaí com canela. Tá. Esse daqui, são duas sementes amazônicas. Essa aqui é uma semente chamada jupati e essa é pachubã. Já é nessa cor? Não, você é que deu essa cor. Essa já é nessa cor, essa daqui eu dei o tingimento. Legal, em média quanto esse colar? Esse tá 75, esse tá 70. Legal, e tem mais coisas aqui. Tem muito mais colares. Tem aqui e aqui colares também, vários. E aqui? Aqui são brincos, todos com pedras naturais. Todos feitos por você. Isso. Legal. E aqui tem mais um colar. Esse aqui é palha de arroz. A casca do arroz, no processo de produção do arroz, ele seria descartado. Nós reaproveitamos e criamos o fio para a produção de colares. Brincadeira, acho que é criatividade. E aqui? Esse é semente de guriti. Também tem o tingimento. Essa primeira volta, ele é o natural, a cor da semente. E aqui é o que tem o tingimento para o degradê. Quanto é esse colar? Esse tá 80. 80. E tem mais aqui. O que que é esses daqui? Esses são coquinhos. Um coquinho que tem na região da Amazônia também. Olha só. Então eles são lixados um a um, colocados nesse degradê de tamanho. E quanto custa? Esse tá 85. E demora para fazer um negócio desse aí. Demora. Não é fácil não. E aqui tem? Aí tem vários pingentes. São de pedras, todas pedras naturais. Pedras naturais mesmo. Legal. Em média, quanto cada pingente? Cada pingente 40 reais. 40 reais. E se for assim o conjuntinho com o colar folhado a ouro, 70 reais. 70 reais. Ou seja, você tem uma diversidade, um trabalho. Tem umas pulseiras também. Opa, tá aqui. Quanto é essa pulseirinha? 35 reais. Tá. É uma ótima opção de presente. E os anéis? Ela tem ajuste. Então se a pessoa tem um pulse mais gordinho, mais magrinho, dá para ajudar. E os anéis? Os anéis na faixa de 50 reais. É pedra? São ajustáveis. Todos de pedra natural. Eles são ajustáveis. Isso facilita. Então a pessoa consegue usar em vários deles. Legal. Sem comprar um novo colar. Que pedra é essa daqui? Essa daqui é uma pedra chamada ametista. 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 Ametista é uma pedra de transmutação. Ela pega energia negativa e transforma em energia positiva. Então é uma ótima pedra para utilização. Legal. Ou seja, você tem parabéns pelo seu trabalho que eu estou vendo que não é fácil não. Mas gostei, quero comprar. Como é que eu te acho? Bom, eu tenho o site www.nativejoias.com.br Quem não quiser acessar pela internet pode me chamar no WhatsApp. 11-966-70-3514 Estou no Instagram e Facebook também. Tá bom. Vou mostrar aqui. Nativa e Joia. Sim, está a natureza e você. Está lá. Facebook. Está o Instagram. Aqui do outro lado. Nativa e Joia. Salando. Está aí também o site. 966-70-3514 Lucilene. Sucesso sempre. Tchau, tchau.